Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista para matar as análises desse final de semana. A gente tem a Ezetec, para quem espera uma análise muito rebuscada, sinto muito, irei desapontar, aqui é uma questão de curso de oportunidade, a operação, a operação de construção civil, basicamente operando São Paulo e região metropolitana, a análise vai ser bem direta, como dito, não vejo motivo aqui para fazer firula, a operação vem de um forte derretimento no preço, na tela, desde a análise anterior, o derretimento, só para a gente ter uma noção, em grande parte pelas condições macro, o que é mais do que compreensível, até um certo ponto, tem um pedaço considerável em todo o setor de construção civil, que é puro e simples, desespero, descontrole emocional do mercado, pânico generalizado, que faz zero de sentido. A galera não consegue entender que a construção civil não se resume a subir os juros, é o fim do mundo. Então, pegando o fechamento do ano em 2020 como base, para poder fazer um comparativo mais justo aqui, sem sazonalidade nem nada, então 22 versus 20, o resultado foi divulgado em março de 2021, então a gente tem aí a trajetória de lá até aqui, eu não vejo o derretimento como justificável, a gente já vai entrar no do diligence, na operação financeira para explicar o porquê, mas acaba sendo uma questão de curso de oportunidade, eis o porquê do comparativo na tela com a Cirela, que vale lembrar, tem aí um delta acima ali, um delta menos de desconto versus a operação da Zetec, se eu considerar esse período. Passando ali ao do diligence, a gente vê lançamentos com uma queda de 4,3% year-n-year, 14,4% de crescimento versus o período anterior, isso quando eu falo trimestre, as vendas, queda de 15,1% year-n-year, 26,7% de queda quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, o VSO à venda sobre oferta de 30,6% em 2022, em 2020 nós tínhamos 37,7%, então alguma diferença, mais do que natural naquele momento, muito mais movimentado o mercado, mas nada absurdo. Operacional financeiro afetado por questões pontuais, atraso em entrega acima de carência, acabou causando ali multa, vai causar multa e ressarcimento e por aí vai, que já foi o que eles imaginam o melhor cenário, já foi todo contabilizado agora, afetando ali a margem bruta e a inviabilidade de um terreno em uma SPE, que acaba sendo transmitido ali por equivalência patrimonial, também já todo provisionado, afetando os números da empresa e deixando em observação com o acontecimento de duas questões. Eu acho que assim, eventualmente ter algum pepino, acontece, mas a gente não vê muito corriqueiramente operações como a Cirela, por exemplo, que eu acompanho há alguns anos, eu nunca vi eles terem qualquer tipo de problema assim. Então quando você começa a ter problemas com execução, e um deles ali com uma questão de, basicamente, gestão regulamentar de terreno, eu acho que começa a ficar um negócio um pouco, começa a levantar minha orelha, começa a ficar um pouco, achar um pouco estranho, ficar um pouco tenso com a história, porque problema de execução não é coisa que as operações deveriam ter e se tiver é ótimo, mas tem outras opções disponíveis no mercado para locação de capital. Vendo 2022 versus 2020, a gente tem a receita líquida com 20% de crescimento nesse período, essa receita líquida sublinhada é 20% maior do que em 2020, margem bruta em 34,3% nesse período, 43% no 2020, então consideravelmente menor, parte afetada por esse efeito pontual, a margem líquida vai a 29% versus 43,3% no ano de 2020. Então a piora, claramente, em parte afetada por eventos pontuais, mas ainda assim a piora é considerável. Nada que eu veja justificando a queda de 54% no preço do período. Então um pedaço considerado daquilo ali, eu vejo como muito o que acontece com o setor de construção civil em geral, onde o mercado simplesmente desespera. A operação tem um algo a mais aqui, que é o do caixa líquido de 241 milhões, que é positivo. Eu não vejo sentido em explorar cada um dos pormenores da operação. É a operação claramente descontada, mas isso vale para basicamente todas as operações do setor. Tem uma ou outra ali que estão com preço um pouco mais casado com a realidade. O caixa líquido é um plus positivo, é um algo a mais positivo. As questões pontuais em multiplicidade não são um atestado de problema, mas a gente tem a opção disponível sem a existência desse tipo de pepino. Em um momento de maior estabilidade, a operação financeira, que é o caso justamente da Cirela. Então eu prefiro a operação com menor número de surpresas. Pode ser que nunca mais tenhamos nada pontual aqui, mas pode ser que tenhamos. Eu tenho uma outra opção que tem entregue consistentemente, de forma conservadora, há trocentos anos. Mesmo pagando um delta a mais, no momento não tenho interesse na Exetec, prefiro a alocação ali na Cirela. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, na verdade até daqui a pouco com o movimento da semana. Aí amanhã de manhã é a abertura de mercado e à noite a live de segunda das 8 às 10 da noite. Valeu galera, beijão!